Fala galera, tudo tranquilo, sinistro na área, vamos continuar com o game Darkest Dungeon E antes de mais nada, deixa eu ver uma parada aqui Hummm, não Tava vendo meus vídeos aí no canal que o mouse não aparece né Mas eu não sei se é o programa de gravação, de edição, mas beleza Bom galera, o cemitério aqui tá cheio já de guerreiro, de heróis que deixaram esse mundo Só tenho o guerreiro no level 1 ainda, não consegui chegar no level 2, o negócio é difícil esse game Não é boiada não hein Bom, vamos lá Vamos embarcar aí pra uma próxima aventura Eu vou continuar nessa aqui porque o negócio tá brutal Tomara que eu tenha guerreiro pra ir na frente Nossa, esse aqui também não quer nada hein velho Eu vou é demitir eles assim Nossa, não tem nenhum guerreiro Pra ir na frente ó Eu vou fazer isso Cadê a volta? Aqui Não, não é aqui Esse aqui não quer nada com nada Vamos demití-lo Mozart Vamos pegar essa mina aqui Aí Nós agora temos um Um guerreiro pra ir na frente Que é uma guerreira né Esse aqui gosta de ficar nas duas últimas Esse aqui na terceira Então esse aqui vai na última E eu preciso levar Eu vou levar essa mina aqui Beleza Provisão Comida, lógico Eu tô gastando dinheiro com comida Sendo que eu só tô usando Quatro Eu vou fazer o seguinte Eu vou levar quatro dessa vez Três tochinhas Não Três tochinhas não Puta, pior que só tem o dinheiro pra tocha Ou pra Tocha Tocha é sempre Bom Beleza Estamos com pouco dinheiro Mas tranquilo Vamos lá O caminho é infestado por armadilhas de veneno Caraca, mano Esse jogo aqui é difícil Não é Não é boiada não Tem que saber a hora exata de parar Vamos lá Puta, merda Ela foi envenenada Começamos bem O saco tá vazio Vixe, Maria Já enchei Já chegamos Chegamos chegando Já Olha, ela não tem o Caraca, velho Ela não tem o ataque de Vamos dar no meio Esse aqui, ó Essa, né Bem feita é essa Ela resistiu Mas não tem problema Vamos dar um encantamento pra galera aí Um buff Vamos Esse éctoplasma Vai dar um debuff nele já Cadê Vamos puxar essa mulher pra frente Tirar eles da formação deles Nossa, esse Deus Desde Tá embora Dá mais um Esse aqui Olha, resistiu Opa, esquivamos Posso acertar ali em trás Essa musiquinha no banjo é muito louca, velho Vamos dar porrada vai Puta, erramos Logo na hora que eu mudei Calma aí Sete na cabeça Opa, erra Puta, merda Feitos Tudo isso pra pegar feitos Tem alguém que tem Trap Olha, esse aqui tem 40% pra trap Ela não vai ter direito Ela tem 20 ainda Ela tem mais ainda Então Mais ou menos o ladrão Aí é o de capacete O bonitinho ali Opa, um scouting Vamos lá Opa Uma Uma tocha Ganhamos uma tocha Mais uma tocha E ouro ainda Olha Estamos no lucro já Aqui tem uns Bagus venenosos Aqui O cara não consegue Desarmar Não É a sala do cálice Puta, esqueci De Damos 10 De dano Naquele Já vamos tocar Um violão Zinho Aqui Um banjo Opa Marcado Vamos Cadê Vamos puxar Esse aqui Opa Resistiu Sai pra lá Feu Vamos lá Dar um pontinho De vida Pra galera Aí Vamos partir Pra Puta Erramos Vamos lá Ah, pra lá Rapaz Parte pra ignorância Lá Temos dois Mais um Dê que aumenta 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 Pô, deixa a mulher em paz Véi Ah, Logis já tá no bico do corvo. Ah, morreu. Puta merda. Nossa, crítico de doze, velho. Errou e esquivamos. Puta merda, a gente ainda vai e erra ainda. Aê, garoto. 10, 20, nossa, isso aí. Caraca, velho. Não tem nada. Bom, galera, eu perdi um guerreiro. O outro tá no bico do corvo. Faltam quatro salas pra investigar. Provavelmente vai dar merda. Então o que eu vou fazer? Eu vou abandonar essa, pegar outro guerreiro e voltar depois aqui. É fora. O negócio aí é complicado. Vamos ver as desvantagens. Necromania. Ele é fascinado por corpos. O menção... Thanat... Thanatofobia. Não sei o que é não. Quando a vida dele estiver abaixo de 50%, ele tem uma resistência a estresse de... A resistência a estresse dele cai 20%. E a pascalzofobia. Ela, toda vez que ela encontra, eu acho que com um monstro, né? Um tipo besta. Ela perde 20% aí na resistência ao estresse, mas ela ganhou ninfomania. Ela pode curar seu estresse no bordel. Ela ganha 20% aí de cura no estresse. E a outra faleceu. Aproveita e vê se não sei o tempão. Olha o estresse dessa mina aqui. Então vamos lá. Ela tem a ninfomania, então ela vai pro... O bordel. Nossa, meu, já vai gastar tudo já. Ah, é. A outra aqui também precisa, mas não vai dar. Ela, deixa eu ver se tem algum lugar especial que ela tem que ir. Ela não pode visitar o hotel, mas ela tem que visitar o bordel. Não tem dinheiro pra ela. É embaçado. Ela tem um bagulho aqui, tipo, que não cobrasse, né? Não temos dinheiro. Vamos ter que o pessoal ficar tudo estressado. Vamos tentar então uma nova... Vamos ver se dá pra contratar alguém aqui. Guerreiro. Tem um guerreiro? Tem um guerreiro. Ou uma guerreira. Vou deixar ela aqui, ó. Morte Man. Vamos pra uma próxima. Já vamos... Puta, ele é veterano level 3. Não, tá louco. Aprendiz level 1. Médium. Nossa, quase não tem... Caraca, velho. Então ela vai na frente. O Manthel. Ele vai em terceiro. O Burgen. Vai lá em último. Porque ele aqui cura a rapaziada. Foi uma ótima. Deixa eu ver alguém pra ficar em segundo aqui. Um guerreiro eu quero. Um guerreiro. Não tem? Primeiro. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar ela aqui. E essa daqui aqui. Olha. Que time, hein. Só temos dinheiro pra um negócio de comida. Não vou nem levar. Temos dinheiro nem pra tocha. Não, vamos levar tocha. Temos sim. Vamos lá. Uma tocha pelo menos. Caraca, velho. O negócio é difícil. Esse jogo é difícil. Caraca, mas talvez nós possamos ensaiá-los ainda mais mais. Vamos primeiro pra cá. Pra esquerda. Já temos uma mochilinha aí. Esse cara aqui, ele tem 40 anos de trap. Beleza. Faz o seguinte. Vai você lá verificar o bagulho. Tem um mapa. Maravilha. Temos encontro. Um negócio de... Uma sala com cálice. Não revelou aqui. Aqui tem uma batalha. Tem uma armadilha por aqui. Tá falando pra gente ir. Let's go. Ah, eu falei que tinha uma armadilha? No... O meu ladrão não... Não percebeu ela. Vamos pra essa sala aqui. E a próxima sala. Tem alguma coisa ali mais adiante. A batalha! Nossa, que que é isso, velho? 24, velho. Isso aqui é bom, hein, velho? Vamos atacar o maior de todos, já. Tinha uns 7 e aí resistiu. Não, esses que tá desvantagem pra mim, eu não vou mais usar, não, cara. É muito arriscado. Olha, eu errei. Errou. Vai lá. Nossa senhora. Uma espécie de maldição. Vamos jogar... Vamos jogar ele lá pra frente. Aê. Tiramos ele das formação. Nossa senhora. Toma um crítico de 6 na cara aí. Puta, erramos. Cadê o cara do Banjo agora, hein? E agora um envenenamento já. Caraca, velho. Vamos pegar esse aqui. Grandão. Aê. Vamos aumentar aqui minhas... Minhas paradas. Morre, porquinho. Morre. Nossa, mais um crítico. Pior ainda, velho. Escuta o inimigo. Trimbleu. Nossa senhora. Agora você já era, Fioti! Você já era, Fioti! Não dê-los nada mais! Pelo menos ela se cura do veneno. Já era! Beleza! Vamos continuar nossa caminhada aqui. O que é isso aqui? Vai você que é o... Tem 40 aí de... Nossa, tomei 20 de... Estresse. Vamos acender aqui uma tochinha, vai. Se tiver algum inimigo a gente já... Pode... Nos surpreendemos. Não nos surpreendemos. Tentar já dar um veneno nesse aqui. Já foi, nem precisou. Vixi, tomei um debuff. Não via essa parada. Já fui envenenado já. Por duas rodadas. Não. Além de eu dar um buff em mim, eu vou... Resistirmos. Vamos... Caraca! Olha! Ficou com um! Um inimigo de vida. Supremos um debuff aqui. Envenenar de novo. Vamos eliminar, vai. Quanto menos inimigo atacando a gente, melhor. Opa! Merda! Tirar esse veneno. Da vida pra ela. Da vida pra ela... İnscnretido. Seis, mais veneno... Concentração Nossa Se eu soubesse que ia dar 12 de dano Eu tinha acertado esse Cara, Mark 31 Crítico já também serve Ó, uma tochinha Beleza, garoto Mexe aí na mesa dos caras Puta merda, resistimos pelo menos É, mas já estamos envenenados que adianta Vamos para a próxima sala Vamos, suprimentos extras Beleza, maravilha Ota merda, maria O cara está quase indo para o saco, hein Ó, Star Wars Resistiu aí, ó A tentação, sei lá É... Virtuoso Algumas vezes os heróis respondem ao estresse, né A tentativa de estresse É... Se tornando heróicos É... Esse estado elevado de performance Vai durar até o acampamento Ou retornar à cidade É... E dar um bônus E outros benefícios E dar um bônus e outros benefícios Cadê Star Wars? Não está vendo nenhum benefício aqui Pena que o cara está no pico do corvo Se eu tivesse um bônus para curar ele Tem que curar ele Tá Próxima sala Qual? Vamos reto aqui Já... Ih, o cara morreu Por envenenamento Pegamos mais uma tocha Uma pá Maravilha Já vamos usar aqui Pelo menos uma tocha Vamos comer Maravilha Sobrou um ainda Nossa senhora Ainda bem que eles foram surpreendidos Já dá um crítico logo de cara, né Tem que dar alguma coisa Tá No momento a gente errou, hein Vamos dar um... Não, vamos já partir para cima Já Agora está empatado, hein 3x3 Errou Desistimos o veneno Crítico de 2 Fomos marcados e ainda sofremos um debuff Vamos para cima 3x2 3x2 É... Oita, merda, hein Vamos jogar um desse Oita, resistiu, velho Já foi O único ladrão que a gente tira O que é 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 o único ladrão que a gente tira Uma armadilha. Resistimos. Estamos indo bem. Estamos com três heróis. Vamos tentar ir até a próxima sala. Qualquer coisa, a gente vaza. Ixi, foi testado. Abusivo. Cadê? Aflição. Abusivo. Onde que eu vejo a descrição de abusivo? Não entendo. Ah, quer saber? Tchau. Conseguimos então aí essa quest. Não fomos até o final. Está difícil. E até o final. Nós conseguimos uma boa grana, pelo menos. Ainda ganhamos um XP ali. Vamos ver aqui. A Morten. Ela ganhou um Nearing em ataques a longa distância. nós ganhamos 10% a mais de dano. E na Main Art. Puta, ela pegou uma coisa ruim. Tentação Negra. Pronta a investigar as Artes das Trevas. Caraca. Caraca, hein. Aqui, o dinheiro que a gente tem aqui é para comprar provisão depois. Mas vamos aliviar o estresse aqui da galera. O negócio está embaçado, ó. Vamos ver. Ele tem medo da humanidade. Ele nunca bebe. Beleza. Eu posso colocar ele em qualquer lugar. Menos no bar. Ela só vai poder jogar. Então, já vamos garantir aqui para ela um lugar para jogar. 1.050. Espera aí. Antes disso. Não. Caramba. Vamos colocar isso. Aqui um. Ah, não dá. Tem um. Se tivesse mais seis desse aqui eu diminuía, né, o custo do tratamento. Mas não dá. Que seja. Próxima vez a gente coloca. Colocar ela para jogar. Ele eu posso colocar em qualquer lugar. esse aqui também posso colocar em qualquer lugar. Ela. Ela só pode ir para o bordel. Então, já vamos colocar ela no bordel. É essa aqui, né? Ah, mas ela não tem estresse. É essa daqui. Não é permitida. Só visita. É ela mesmo. Restaut. Então, vai para o bordel. Por que que eu não posso ir? Ah, mas a última vez podia, não podia? Essa morte main. Vamos ver. eu posso colocar em qualquer lugar. E a Pascal também posso colocar em qualquer lugar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar onde que é mais barato. 1.050, 1.050, 1.050, 1.000. Então, vamos deixar. Vamos ver. Espera aí. Primeiro, vamos fazer o bagulho direito. Para todos, é 1.000? Ele não pode beber. Tá. Vou ter 1.050. 1.500? 1.500? Então, como é caro. Ele não perde dinheiro fácil não, né? Não. Vamos deixar ele jogando. 1.500, velho. Eu tenho que melhorar aqui, ó. Caramba, velho. Então, vamos colocar a Pascal aqui no bar. 1.000. E essa daqui você não vai ficar aqui não, mulher. Vamos levar lá para o... Eu tenho que tirar uma parada dela. 1.250, 1.500. Nossa, essa é a carinha, hein? E cadê? Eu tenho que vir aqui para tirar um... um dos bagulhos dela. 1.500. Deixar lá em tratamento. Bom, galera. Mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse gameplay de Darkest Dungeon. Se gostou, deixa um like aí, deixa um joinha aí para ajudar na divulgação. E... se você gostou e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se direto. Tem vídeo para rapaziada, vários games. Tente trazer sempre aí as novidades para a galera. Sempre quando eu tiver novidade, notícia, qualquer coisa relacionada aí a games, eu vou estar divulgando pelo Facebook, pelo Twitter. O nosso Facebook é facebook.com barra sinistro games. O Twitter é twitter.com barra sinistro games com o zero final. O link dos dois está na descrição aí do vídeo, beleza? Já vamos pegar mais dois aqui. Então, sempre quando eu tiver alguma coisa aí relacionada aí a games, fica ligado que aparece sempre lá no Face e no Twitter. Então, daquele jeito, galera. Segue a gente para estar sempre por dentro aí das coisas, beleza? Então, até uma próxima e espero que tenham gostado aí. Sinistro se despedindo, um grande abraço para vocês, valeus, fui! ipse! E aí